Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que, na realidade, um dos nossos seguidores aqui do YouTube perguntou e sugeriu que eu falasse. Então, não só eu vou falar, mas eu vou falar em detalhes sobre como você, ou o que você precisa fazer para montar a sua exposição de arte e ter sucesso com ela. E junto a Thaís, que também é uma artista, a gente vai fazer uma conversa sobre quais são as coisas necessárias para isso. E eu dividi em 10 tópicos. Então, eu vou pedir para a Thaís me ajudar, ela fala o tópico e eu vou desenvolvendo em cima de cada um deles. Ok? Tudo bem, Thaís? Olá, tudo bem? Estou adorando esse tema, estou cheia de dúvidas e eu quero esclarecer, é hoje. É hoje que você vai montar a sua exposição aí, em lençóis, com certeza. A gente já tem o tema, a gente já tinha conversado sobre isso. Pois é. Inclusive, a escolha do tema é o primeiro tópico, né? A escolha do tema é o primeiro tópico. É importante o seguinte, ao se montar uma exposição, ela não pode ser genérica. Ela tem que ter algum tipo de atrativo para que as pessoas possam ir conhecer o teu trabalho. Então, dentro da sua produção artística, você deve ter séries. Ou séries, como o caso da Thaís, ela tem séries de pássaros, séries de plantas. Ou então, ela pode fazer séries naturezas, de natureza, onde envolve pássaros e plantas. Então, uma vez definido isso, você cria o nome da sua exposição e ela fica assim. Você não deixa dúvida para o seu visitante do que ele vai encontrar, ou que tipo de arte ele vai encontrar. Isso é fundamental. Então, uma vez desenvolvido esse tema e separado as suas obras, e aliás é importante, você tem que ter um número mínimo de obras de arte para poder fazer uma exposição. Às vezes, dez obras, elas são suficientes se as obras são grandes. Obras grandes, toda exposição tem que ter pelo menos uma. Uma obra grande. O que é uma obra grande? Obras de um metro quadrado. A partir daí, é uma obra grande. E se você não está acostumado a fazer obras grandes, mas assim, para uma exposição é sempre legal você ter isso. É possível fazer obras pequenas e fazer uma exposição? É claro que é possível. Mas em espaços grandes, com obras pequenas, o impacto é menor. E eu te digo um exemplo. Por exemplo, eu fui visitar a exposição, há muito tempo atrás, do Tunga. Inclusive, eu acho que tem no canal essa entrevista. Foi um dos primeiros vídeos do canal. E todos os quadros dele eram mais ou menos 30 por 45, 20 por 30. E não só isso, mas as obras em si, os desenhos eram 10 por 10. Então, na hora de montar essa obra, você colocou um paspatu bem grande e lá dentro estavam as obras. É o truque, hein? Oi? É o truque. É um truque. É assim, para você chamar a atenção, você traz um quadro grande e você traz para o objeto que é bem pequenininho. E aí você fala assim, puxa, mas eu só faço micro esculturas micro. Tudo bem. Use algum tipo de truque, como por exemplo, colocar molduras com um paspatu largo. Ou colocar estandes em acrílico, onde dentro dos estandes em acrílico, você vê a micro escultura. Não deixa ela solta. Então, as pessoas sabem para onde ir na sua exposição. Eu olhei a exposição do Tunga como um geral e vi uma grande galeria branca. Se chamou a atenção? Não, mas o Tunga já tinha o nome dele feito. O Tunga tem obras gigantescas em outras exposições, em outros museus e galerias espalhadas pelo mundo. Então, enfim, tenha um tema e produza um número de obras suficiente para que a exposição seja completa. Caso você não tenha um número de obras suficiente para fazer uma exposição individual, comece com uma exposição em grupo. Pegue outros artistas que produzam o mesmo estilo ou algum tema parecido, como natureza, aves, plantas, e ponha eles junto com você. Existem vantagens com relação a isso. Se você vai montar a sua exposição, você vai ter que pagar alguma coisa. Custo de implantação. Então, quando você traz mais artistas, você, um, você divide os custos. Dois, você faz com que os outros artistas também tragam pessoas para ver a sua exposição, que conhecem o outro artista, mas não conhecem você. E você, em contrapartida, também vai sair trazendo pessoas que conhecem você e não conhecem o outro artista. Então, os dois artistas terminam ganhando. Você pode pensar, puxa, mas ele vai roubar os meus compradores? Não, não. Porque talvez não foi feio. De repente, uma pessoa não ia comprar de você de qualquer jeito. E vai comprar dele. E a contrapartida vale. Também porque vamos pensar que, como artista iniciante, as primeiras exposições, não é também bom ter que colocar tanta expectativa em venda de todas as obras de uma vez. Eu acho que as primeiras exposições também servem para alcançar essa experiência. Desenvolvimento de marca. É uma exposição, acima de tudo, é uma exposição que não é feita somente para vender. É claro que se ela se vender 100%, ótimo, é isso que a gente quer. Mas, no fundo, uma exposição tem uma função de desenvolver o seu nome, de criar a sua marca, de torná-la conhecida, tornar o seu nome um nome comum na cabeça das pessoas. Para quando o momento comprador aparecer, é o seu nome que vai aparecer na cabeça dessas pessoas. Agora, se você ficar dentro do seu estúdio, não organizando exposições, a chance de alguém bater no seu estúdio e falar, Olá, tudo bem? É você que é a Thaís? Eu queria comprar uma obra sua. Você, Thaís, você já é uma figura pública, porque você tem vídeos e as pessoas já te conhecem. Então, isso torna mais fácil. Mas uma exposição é uma forma de você tornar a sua arte mais visível para um público maior. Tópico número 2, que é o mais difícil. O que nos leva ao tópico número 2, aonde fazer essa exposição? Como que a gente pensa na definição do espaço para fazer essa exposição? Aonde fazer? Tem inúmeros lugares para fazer, tem os lugares mais diretos, que são galerias de arte, por exemplo. É interessante pensar que tem muitas galerias de arte que aceitam alugar ou ceder o espaço para que artistas novos exponham as suas obras. Você pode procurar galeristas e falar, olha, eu gostaria, você tem uma exposição marcada para tal e tal data, eu gostaria de usar o seu lugar. E o que eu vou fazer? Eu vou usar o seu lugar, eu vou expor as minhas obras, mas você pode expor as suas obras, dos seus artistas também. Então, ao fazer uma exposição, eu vou trazer potenciais compradores, não só para mim, mas também para a sua galeria. E entre uma galeria ficar vazia e ter uma exposição que possa gerar algum tipo de network, de novos contatos... Movimento. 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 Tem uma história muito comum de um DJ que foi a uma dessas baladas e falou assim, que dia que você não tem ninguém? Ele falou, segunda-feira, para mim, é zerado. Ele falou, ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar no seu clube nas segundas-feiras e eu vou trazer o público e você abre o bar. O bar é seu e eu vou tocar para o meu público. Combinado? Ele falou, bom, eu não tenho muito a perder, então vamos fazer isso. Ele trouxe tanta gente, tanta gente, que depois de um tempo, o dono da balada, falou, escuta, você não quer tocar para mim no sábado? Então, no fundo, ele conseguiu, através de ações, ser contratado para tocar nessa balada. Isso pode acontecer em uma galeria? Certamente. Pode. Então, uma das formas é, ok, vá atrás de galerias que tenham a ver com o seu trabalho, pelo amor de Deus. Eu ia falar isso agora. se não tiver nada a ver com o seu trabalho, não insista. Não insista. O galerista, ele é acostumado a ser assediado. Quando você for conversar com alguém de galeria, tem que saber se essa galeria tem essa disponibilidade, então tem que fazer um pouco de stalking, saber qual é a movimentação dessa galeria, se tem tempo disponível. No mínimo, você acessar o site e dar uma olhada na agenda. E outra, apresenta um projeto, fala assim, é isso que eu quero fazer. decente. Decente. Então, pelo amor de Deus, não ofenda a inteligência de um galerista. Essa é uma opção. Agora, pode acontecer? Pode. É comum? Não. Então, o que você precisa? No fundo, você precisa de um cubo branco. Um espaço vazio, que não tenha necessariamente uma identidade, não é um bar, não é uma pizzaria, não é um restaurante, mas é um lugar vazio, que uma pessoa tem disponível, que seja para alugar, e você fala assim, olha, ok, eu gostaria de alugar isso por três dias, não um mês, não dois meses. Você não precisa ficar com uma exposição aberta por todo esse período de tempo. Três dias são suficientes. Um, acerta um pequeno aluguel por isso. obviamente, você vai ter que pintar o lugar de branco ou o lugar para ficar pronto para isso, para uma exposição. Você tem que checar as luzes para isso. Hoje em dia, luzes, spot, LED, são baratas. Tudo isso é possível. Se acha no mercado livre, super. Se acha no mercado livre, é tudo isso. Olha, nunca foi tão fácil montar uma exposição. Antigamente, era bem mais complexo. E aí, alugue o lugar e faça uma exposição. Se for um pouco acima das suas posses, junte um grupo, monte um grupo de artistas e vocês fazem isso em conjunto. Lembrando, tema é importante. Então, a exposição tem um tema, o local é um local interessante, vazio, de fácil acesso, que pode ser alugado por três dias. O dono do local não estava alugando mesmo. Ele ganhou uma pintura branca nas paredes e já não tem. e ainda conseguiu ganhar um dinheirinho pelo... E o mais importante, eu não sei se eu vou comer etapas aqui na minha lista, mas o evento em si é importante. Mas tem coisas mais importantes que o evento. A coisa mais importante do que o evento é a notícia do evento. Por quê? Porque o evento, você pode, se você for uma pessoa muito agitadora, você pode conseguir levar cem, duzentas, trezentas pessoas. Agora, durante o evento, arrume um amigo fotógrafo, alguém que fotografe direito, pelo amor de Deus. Fotografe o máximo possível das obras, das pessoas. Se o evento estiver meio vazio, junte essas pessoas para fazer uma foto. Pegue essas fotos. Manipule as imagens. Uma forma saudável. Sim, sim. E aí você pega essas imagens e aí você vai usar essas imagens nas redes sociais. Porque as pessoas vão ver que você tem uma exposição, que você fez uma exposição e isso é muito importante. A sua carreira de arte, de artista e a sua comunicação, elas têm que andar juntíssimas. Existe um mito de que o artista tem que ser uma pessoa blasé. Low profile. Não, o artista tem que ser um grande agitador. Os artistas que a gente conhece na história, que são famosos, que são muito conhecidos, eles eram grandes agitadores. Talvez na frente da imprensa eles fossem mais blasé. Parece que ele é uma personagem, né? Mas por trás eles eram grandes agitadores. O Andy Warhol ele era o maior agitador possível. Mas em frente às câmeras ele era um tímido. O Picasso ele era um grande agitador. Ele procurava, ele era uma pessoa que fazia networks. Então ele não esperava as coisas acontecerem. Ele ia atrás e organizava. Ele organizava movimentos artísticos com outros, com o Bratke, por exemplo. E em cima disso ele conquistava os olhos da mídia. Então sempre que você montar uma exposição, garanta que essa exposição seja muito bem fotografada. E dependendo de onde você está fazendo essa exposição, chame toda a mídia. Chame todo mundo. De repente alguém aparece. De repente aparece. É. E aí você ganha. Você chama 100, você aparece 2. Exatamente. A questão é que a mídia está sempre procurando, os veículos estão sempre procurando notícias. Se você tem um bom tema e um lugar interessante, eles vão aparecer, eles vão noticiar. Então esses foram o primeiro e o segundo. Ah, e tem mais uma, um lugar, que é um lugar mais recente, que hoje é perfeitamente possível. Depois da pandemia, os shopping centers nunca se recuperaram 100%. Então se você for passear um shopping center, você vai ver muitos tapumes, muitos tapumes com publicidade. Antes eles só ficavam com tapume branco, hoje eles pegaram e colocaram publicidade para que as pessoas não percebam que as lojas estão vazias. Então o que você faz? Você vai ao departamento de marketing do shopping center, que fica no próprio prédio, e fala assim, olha, tudo bem, eu sou um artista, esse aqui é o meu projeto, e eu queria fazer uma exposição. E eu queria usar uma das suas lojas que estão vazias. Para um shopping center ter um tapume ou ter uma exposição de arte, qual você acha que elas vão preferir? Provavelmente, eu não tenho certeza, provavelmente isso pode ser gratuito. Alguns shoppings têm planos, têm planos para exposições de arte. Alguns shoppings que eu conheço na minha região, têm às vezes duas galerias abertas. Então, você vai lá, oferece e monta a sua exposição. Você vai trazer um público de 300 pessoas, 200 pessoas para o shopping? É isso que eles querem. É isso que eles querem. As lojas já estão vazias? Estão. A questão é você adequar uma loja para parecer como se fosse uma exposição de arte. Mas isso também não é uma coisa do outro mundo. Vale a pena tentar. Ok? Adorei essa ideia. Sim. O que nos leva ao próximo tópico que é, a gente já comentou um pouco, que é o tempo da exposição. A exposição precisa ser muito longa? Não precisa mesmo. Qualquer exposição que você vá, inclusive exposições em museus, em galerias de arte, em qualquer galeria de arte comercial, por exemplo, o grande pico da exposição está na novela e sage. Depois disso, uma pessoa por dia, duas pessoas por dia. é muito pouca gente para você investir dinheiro em um mês, que aliás, não só investe dinheiro para ficar uma exposição aberta há um mês, mas você tem que por alguém para ficar lá o tempo todo. Então, você tem que pagar uma pessoa, na verdade, não uma pessoa, mas duas pessoas, para poder existir pelo menos um revezamento. Se a galeria for ficar aberta há oito horas. Então, não precisa. Precisa ter o evento da ver em sage. e aí pode ficar no segundo dia para quem perdeu a ver em sage, no terceiro dia e finaliza. A gente pega um feriado, quinta, sexta e domingo. Pega tudo, guarda e organiza outra exposição em outro lugar. Mas o pico da exposição acontece na abertura. E esse, vamos falar em seguida, é o momento que você tem que investir todos os seus esforços que é para trazer gente para o evento. Ok? Então, tempo. Não precisa de muito tempo. Pouco tempo, melhor. Ótimo. E como é que a gente faz para planejar a disposição das obras nesse espaço? Se eu tenho pouca obra e o espaço é grande demais, ou se as minhas obras são muito pequenas e o espaço... Desculpa. Se as minhas obras são pequenas e o espaço é muito grande, ou, ao contrário, minhas obras são muito grandes e o espaço é muito reduzido. Como é que a gente pensa aí nessa matemática? Eu tive um exemplo, por exemplo, um exemplo, desculpa, mas, de um lugar que era muito grande, eram 300 metros quadrados de espaço dispositivo e a pessoa falou assim, ó, eu te empresto esse lugar para você expor 300 metros quadrados. O que que eu fiz? Onde eu gastei dinheiro? Eu gastei dinheiro em Itapubi para fechar metade do espaço, para ficar com 150 metros quadrados, ou até 100 metros quadrados, para poder comportar o número de obras que eu tinha disponível para fazer a exposição. Não dava para pulverizar numa exposição de 300 metros quadrados o número de obras que eu tinha. Então, se você tem poucas obras e o lugar é grande, pense em fechar a parte disso. E se o lugar... É melhor reduzir o espaço do que dispersar tudo. Sim. É melhor reduzir o lugar do que dispersar. Porque quando você dispersa... Existem alguns truques de psicologia comportamental que são muito interessantes, né? Voltando às baladas, né? Por exemplo, o que que as pessoas fazem em começo de balada? Elas seguram todo mundo na fila. Dentro da balada está vazio. Elas seguram uma fila de 50 pessoas. Como se tivesse... Ok, não. Tem uma limitação, você não pode entrar agora. Mas não tem ninguém lá dentro. O que que a pessoa está fazendo? Ela está conseguindo fazer com que a fila cresça para ela fazer o seguinte. Ok, agora eu vou liberar 10. Entram 10, espera a fila crescer. Por quê? Porque se você for em uma balada e olhar na fila e não tiver ninguém, você vai procurar outra. Você não vai entrar no lugar que não está fazendo sucesso. Você não vai... Existe essa questão da gente copiar o que os outros estão fazendo. Efeito manada. Então, se existe muita gente na fila, você vai querer entrar nessa fila. Estranho, mas verdadeiro. Porque você sabe que o lugar está bombando. Isso aconteceu, eu tive exemplos de amigos que montaram baladas e se deram muito mal porque deixaram todo mundo entrar. E aí, de repente, ninguém mais entrava. Porque os carros passavam, olhavam, não tem ninguém aqui, eu vou embora. Então, numa exposição, também, você tem que concentrar, trazer o número... Eu sempre brinco, todas as minhas exposições que eu fiz no passado, eu liguei para todos os parentes, para todos os amigos e falaram assim, olha, eu não é um convite, você está obrigado a ir. É o... Você está obrigado, você está obrigado. Se você não for, eu não sou mais seu amigo, você tem que ir lá e você tem que... Você não precisa ficar, mas você tem que ficar lá pelo menos uma hora. Uma hora. Eu faço foto de você, eu faço... Porque quando tem muita gente, atrai outras pessoas. Com certeza. Então, parece uma... Todo mundo escuta, isso é uma prática normal. Não pense que... Ah, não, puxa, isso não seria honesto comigo mesmo. É uma prática normal de qualquer evento público. Agora, tem algumas... algumas especificações técnicas que as exposições têm que obedecer que são muito importantes. Desculpa, eu terminei meio que migrando, divagando para um lado e falei, bom, sim, você tem que ter obras grandes, se possível, se não, faça quadros grandes com obras pequenas, meça o tamanho do lugar, põe uma obra grande, se você puder, na entrada para chamar a atenção das pessoas, põe a... Tem que ter um chamariz. A sua exposição tem que ter um lugar. todo mundo que entra numa galeria, ela quer saber subconscientemente para onde ela vai. O itinerário que ela tem que fazer ali, né? Então, se você organizar a exposição no sentido, olha, ela vai ter que entrar por aqui, e ela vai... Basta, basta, as coisas são super simples, basta uma flecha no chão indicando para onde ela ir, para onde ela vai, e ela vai. Ela vai. Uma outra coisa que também aponta o início da exposição é o texto descritivo dela, que geralmente está ali coladinho na parede. Poucas pessoas param para ler, Sim, mas ela... Ele sinaliza, né? Ele sinaliza. Exato. Eu fiz vários experimentos, eu tive várias galerias de arte, de fotografia especialmente, e eu fiz vários experimentos. Porque eu gosto de experimentar e para testar uma série de coisas, mas um dos experimentos que eu fiz foi a questão das flechinhas. então eu pus flechinhas e eu criei um itinerário na galeria de flechinhas. Não tinha nada, eu sempre pus flechinhas no chão. Uma quantidade esmagadora de pessoas foi atrás das flechinhas. Era até divertido, porque eu ficava no balcão observando as pessoas entrarem e elas iam e pum, 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 pum. Então é útil se você quer ter um roteiro na sua exposição, use as flechinhas. Todas, eu não sei se eu estou comendo passos porque eu tenho muita coisa para falar, mas todas as obras de arte, a obra de arte, eu sempre brinco que a obra de arte fala por si mesma e em esperanto. Então nem todo mundo vai entender o que você quer transmitir. Então se você puder ajudar essas pessoas na sua exposição a entender um pouco do que você está produzindo, mesmo que sejam obras de arte abstratas, você não vai falar e explicar uma obra de arte abstrata, mas você pode explicar um momento que você estava passando na produção dessa obra de arte abstrata. Isso é muito útil. E outra coisa, o que é? As pessoas gostam de comentar o que elas estão vendo e elas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda, elas não têm a profundidade acadêmica ou não que o artista tem. Então elas precisam ser ajudadas a entender o que está passando na cabeça das pessoas. Eu tenho artistas que vão me trucidar por isso, dizem assim, não, que são artistas e dizem, mas a minha obra de arte, a interpretação tem que ser da pessoa. A pessoa tem que interpretar a minha obra de arte, ela não foi feita para eu interpretar. Ajude, então diga isso, diga isso. Fala assim, olha, eu não vou falar nada sobre a minha obra de arte para você, porque eu quero que você tire as suas conclusões. E se você puder compartilhar comigo depois, eu vou ficar muito feliz. Essa provocação já é interessante. Essa provocação já é interessante. Ajude as pessoas a não se sentirem bobas, porque muita gente vai numa exposição, não entende nada e elas se sentem bobas e falam, a primeira, o primeiro discurso de defesa de uma pessoa que vai numa exposição de arte é, nossa, eu não entendo nada de arte, mas eu estou aqui e acho divertido. Eu já faço o que eu entendo. Levar para casa algum entendimento, alguma conclusão, alguma reflexão, algum conhecimento novo, então é interessante também realmente que o artista colabore com esse processo. Uma das, eu falo sempre de abstratos, as pessoas costumam criticar muito a obra abstrata, mas elas não criticam a música abstrata. O que é uma música abstrata? Pega uma música clássica de orquestra que não tem canto. É simplesmente uma música de orquestra e em nenhum momento se falou alguma coisa. A pessoa ouve a música e acha fantástica. Por quê? Porque desde criança a gente tem os nossos ouvidos treinados para o abstrato, mas a gente não tem os nossos olhos treinados para o abstrato. A gente está sempre procurando figuras. A semiótica é assim, a gente vê duas bolinhas com um tracinho assim, é uma carinha dando risada. A gente vê uma montanha em Marte, a gente fala que é o rosto de um alienígena. A gente está sempre procurando, dentro de um abstrato, encontrar sentido. E não precisa. Mas isso fica para outra. Acho que eu até já falei isso em outro vídeo. Uma coisa que eu queria que você comentasse, continuando nesse mesmo tópico, é a respeito da iluminação. Porque o que é de uma exposição que seria de uma exposição ou de uma obra de arte sim, uma iluminação adequada? O que você tem para contar com isso? Eu acho que o ideal é você o seguinte, arranjar sempre spots que ficam por cima, por quantas vezes tem vidro na obra e se você... Gera um reflexo. Se você colocar um botinho de frente vai ter um reflexo. E baixar o tom da exposição como um todo. Então, o que acontece? A luz bate na obra e a obra ilumina o salão de exposições. Então, faz com que a pessoa divague menos no centro e ela fique sendo direcionada para ver obras de arte. Porque elas são a fonte de luz da sua exposição. Então, vale a pena todo o artista começar a colecionar spots de LED. A gente está falando de poucos reais por spot porque muito as pessoas... Ah, bom, por exemplo. Eu não preciso falar nada. Olha aqui, ó. O número de spots que eu tenho. Esses spots todos vieram das minhas galerias. Então, eu não tenho nenhuma luz que ilumina o ambiente. Todas as luzes estão iluminando as paredes e as paredes estão iluminando o ambiente. Então, o que acontece? Quadros coloridos terminam dando um tom no ambiente, o que é muito legal. então, todo artista pode pôr a mão no bolso ou junte um grupo compre spots porque eles vão ser sempre úteis nas exposições que vocês vão montar. E vocês formam uma cooperativa onde cada um compra um pouquinho e aí quando for a sua exposição você pega emprestado e vai para a sua exposição e depois devolve para o grupo. Então, a iluminação é fundamental. Uma luz de spot custa 20 reais, 30 reais, então está barato e essa é uma parte importante. Certo. Outra coisa, existem trilhos onde você encaixa os spots e esses trilhos eles podem ser presos com cabos de aço em algum tipo de parte do teto do lugar onde você vai pegar emprestado o lugar. E você ajusta o distanciamento entre os spots e você faz trilhos de dois metros esses trilhos podem ser unidos então você pode prender eles em quatro metros arranja lugares para prender no teto e aí você aponta. Mesmo que o ambiente já esteja todo iluminado porque uma loja de um shopping por exemplo já vai estar toda iluminada você pode reduzir a luz do teto e favorecer a iluminação dos spots. Ótimo. O próximo tópico fala de identidade visual suspeita para falar sobre esse tópico mas a gente acabou de comentar que a arte e a comunicação andam assim a arte dentro do mercado a gente está falando a promoção da arte a venda da arte e tudo mais e ela tem que andar de mãos dadas ali de mãos dadas com a comunicação. Isso. Não são palavrões as pessoas acham que são palavrões e outra palavra que é um palavrão às vezes para o artista é o marketing. não confunda marketing com vendedor de carro usado o marketing é tudo que envolve a sua aura e as pessoas e essa ideia sobre a sua aura de artista ela não pode ser confusa então ela tem que ser desenvolvida por você você tem que ter uma série de indicadores que te representam e uma delas é a identidade visual. Então, por exemplo a Thaís eu não preciso perguntar para vocês quais são os tons que a Thaís gosta porque ela você puxa para um lado você tem essa é você eu bato o olho no que você produz e eu sei que é seu. Então fica muito claro a sua palheta de cores por exemplo. Está até na sua casa. Então o artista precisa também ter essa e essa palheta de cores pelo amor de Deus ela pode mudar por exposição às vezes você tem uma exposição mais forte você usa uma palheta de cores mais contrastada às vezes uma mais pastel uma menos contrastada mas isso precisa ser pensado e às vezes não está dentro do nosso dia a dia pensar esses detalhes e aí chegou a hora de contratar uma pessoa como a Thaís por exemplo que ela trabalha com isso ou um amigo que trabalha com isso para te dar uma assessoria inicial e aí você desenvolve depois sozinho mas você precisa de ajuda se você não consegue fazer um artista já tem isso no DNA de cores enfim mas é sempre bom trazer uma pessoa também para te ajudar para encontrar ali uma unidade visual entre a narrativa da sua exposição o estilo das suas obras as tonalidades da sua obra e o cartaz de divulgação o convite que você vai fazer enfim todos os elementos que compõem ali a identidade visual do seu evento da sua exposição né isso mesmo agora eu quero falar da lista de convidados a gente já descobriu que o Paulo por exemplo convidava todos os amigos familiares e vizinhos e convocava todo mundo para chegar nas exposições dele eu acho essa convocação super varda a família para isso e eu quero saber o que mais essa é uma lista essa é uma lista para que a tua venissagem tenha volume para que você possa fazer fotografias e usar depois no seu marketing mas a gente tem uma lista também de públicos estratégicos que você tem que buscar para visitar o seu espaço e conhecer a sua obra e conhecer você que pode ser pessoas que não vão comprar no dia da sua exposição mas são pessoas que você quer que conheçam a sua existência como é que a gente constrói esse e-mail olha eu falo o seguinte para plantar uma árvore ou você planta 10 anos atrás ou você planta hoje significa o que? significa o que? que adquirir contatos de potenciais compradores tem que fazer parte do dia a dia de um artista ok? se você é artista tem um site mas não tem dentro do site uma área de captação de e-mails para que você possa mandar uma lista uma newsletter sobre o que você está produzindo para tudo liga para o seu programador e pede para ele fazer isso amanhã esta listagem é o mais valioso que um artista pode ter porque se uma pessoa está dentro da sua lista de e-mail é porque ela quer receber notícias sobre você mas quais notícias você pode passar para essas pessoas ou que você está pintando hoje ou que você vai pintar amanhã a ideia que você teve uma vez por semana essa pessoa precisa uma vez por semana essa pessoa precisa receber alguma notícia de algo que você esteja produzindo se ela está na sua lista ela gosta de você não se sinta intimidade não quero chatear os meus compradores existem três possibilidades na lista de e-mails a possibilidade número um é você enviou uma lista você enviou uma newsletter para a pessoa ela abriu e ela leu o que estava escrito isso é excelente a possibilidade número dois é que ela recebeu sua newsletter viu o título e deletou quando ela viu o título ela viu o seu nome foi para a cabeça dela isso então se chama top of mind ela vai lembrar de você toda semana e a possibilidade número três é ela recebeu o teu e-mail não quero mais receber isso e pede para ser excluída ótimo assim você não precisa gastar seu dinheiro com essa pessoa tá então uma newsletter é uma coisa que você tem que construir a partir de se você já não está construindo há dez anos a partir de hoje tá organize isso qualquer pessoa que você encontrar em qualquer situação você fala assim vamos trocar cartão posso te mandar o que eu estou produzindo não mande a revelia todas as pessoas da sua lista elas têm que estar de acordo com o que você vai mandar e eu não digo que uma newsletter as pessoas acham que uma newsletter é uma coisa de coisa chata algumas newsletters eu fico esperando sair porque elas são muito legais são pessoas que eu acompanho e que quando saem falam saiu legal então faça isso então não perca em nenhum momento para conquistar contatos de pessoas essas pessoas gostam de você e elas vão à sua exposição ou não mas elas vão lembrar de você e se você mandar para elas uma fotografia da exposição que elas não foram elas vão falar assim puxa da próxima vez talvez eu vá e se você continuar se você continuar fazendo isso toda semana em algum momento você vai dizer puxa eu queria comprar um quadro de quem eu vou comprar vou comprar o quadro da Thaís porque ela me mandou toda semana e está na minha cabeça fresquinha e eu sempre gostei do que ela produziu é bom também ter um pouquinho de cara de pau às vezes você quer convidar aquela pessoa que essa pessoa me descobriu queria muito que essa pessoa conhecesse meu trabalho admiro tanto essa pessoa e você convida não necessariamente uma pessoa que está na sua base no seu lead de contatos não é necessariamente uma pessoa com quem você tem já uma amizade ou algum tipo de relacionamento profissional mas é uma pessoa que você admira e gostaria que estivesse na sua exposição convida porque o máximo que vai acontecer é ela não estar lá mas se ela estiver lá ponto pra você então acho que também tem um pouquinho de cara de pau assim né de você buscar as pessoas que você quer que estejam presentes lá né sim arte é um negócio eu sempre falo isso não esqueça de momento algum então o negócio pra prosperar precisa ter organização e se você não tem a lista dos seus potenciais clientes na sua mão tenha porque não tem como você sempre você pode vender por um acaso você pode ir pra uma exposição de outra pessoa e ela tem uma lista de e-mails as pessoas vão na exposição e você termina vendendo mas esse não é o caminho que você quer fazer o caminho que você quer fazer é da organização de uma exposição e você vai trazer todas essas pessoas que você teve contato nos últimos anos pra que elas saibam que você está montando uma exposição esta é a coisa mais importante porque as pessoas falam assim humm a Thais está montando uma exposição que chique isso já em si é positivo pro seu marketing pessoal ao contrário de uma artista que não tem nenhuma exposição sim eu tenho uma dúvida porque eu tive essa conversa uma vez com uma pessoa e eu me lembrei muito das conversas que nós dois temos aqui nesse programa que muita gente acompanha que é o seguinte estou montando um mailing da minha exposição é importante fundamental eu convidar outros artistas também ou eu devo focar só em possíveis compradores pois é os artistas eles se forem seus amigos tá se forem artistas que sejam importantes porque talvez eles comecem a gostar do que você produz e talvez queiram te ajudar acho que nesse lado é positivo depende depende tem artistas que vão e são chatos porque tem a questão da questão da eles estão numa exposição onde ele que não é deles então tem que cada caso é um caso cada caso é um caso mas assim eu digo assim montar exposição coletiva com artistas que são melhor estabelecidos que você é positivo é positivo montar exposição com artistas menos estabelecidos que você é neutro ou negativo eu estou falando direto para ser duro mesmo porque é isso que acontece então se você vai montar uma exposição com outros artistas tenha certeza de que eles estão no mesmo nível que você se não eu vou falar uma coisa muito interessante sobre psicologia comportamental que é legal quando você expõe vamos a um tribunal e está tendo um tribunal houve um crime e o advogado levou três testemunhas oculares uma estava super perto e as outras duas uma usava óculos e a outra estava longe e ele teve testemunho das três a que menos estava perto que menos conseguiu termina sendo a regra do jogo então diminua a sua mostragem e traga o melhor que você tem porque se você trouxer coisas que não são tão significativas ou artistas que não são significativos eles vão estabelecer a régua o nível da exposição então é importante saber quem é que você desculpa sair de novo do nosso se convidar ou não artistas como eu falei depende talvez você convide artistas que sejam mais importantes que você numa expectativa de você fazer uma coletiva com ele e ele vai te ajudar agora você fala assim puxa mas se eu for participar da exposição dele ele não vai ser reduzido depende do status dele às vezes é neutro às vezes é interessante lembra do Basquiat com o Warhol os dois eram bem diferentes o galerista juntou os dois que até foi a brincadeira de uma batalha entre eles tem postres dos dois usando luva de boxe no final a crítica foi tão tão ruim para o Basquiat que ele nunca se recuperou depois disso quer dizer depende da estratégia depende de uma série de coisas a gente não está falando de linhas retas a gente está falando de ciências humanas pelo amor de Deus então é difícil é muito difícil agora a gente vai falar sobre divulgação já falamos aqui um pouco né divulgação quais são os meios ideais para a gente fazer a divulgação de uma exposição redes sociais são fundamentais redes sociais não funcionam para divulgar se você não impulsiona a publicação então eu não sei fundamental fundamental se você tem um perfil no Instagram e você quer divulgar a sua exposição você ponha lá e você impulsiona ponha dinheiro não precisa ser muito o impulsionamento pode ser curto e seja bem pragmático na sua campanha porque o Instagram o que ele faz ou o Facebook ele põe a sua o seu banner a sua a sua o seu texto na frente dos olhos da pessoa agora se a arte da sua exposição ela não está boa os olhos não vão querer ler então por isso a programação visual a facilidade de leitura ser bem claro o que a pessoa vai encontrar na sua exposição e o que ela vai ganhar com isso então é importante e sim tem que impulsionar com relação a assessoria de imprensa hoje é menos importante antes elas eram fundamentais que são empresas que ajudam a divulgar porque os veículos também diminuíram e a gente sabe muito bem porque a gente é praticamente sempre tem duas ou três ou quatro assessoras de imprensa ligando pra gente todos os dias elas mandam o release que é o texto da exposição para o nosso e-mail que é o e-mail que a gente recebe pra poder divulgar no Artref e depois elas ligam e falam assim oi, tudo bem elas contam toda a história pra gente será que você consegue um espaço na revista? então elas são pessoas que ficam lá empurrando pra que a gente possa divulgar mas as redes sociais fazem isso muito bem e peça pra seus amigos fazerem isso pra você também essa é a hora de você chamar os seus amigos colegas artistas falar assim olha eu hoje estou fazendo você me ajuda e ver se eles conseguem te ajudar as pessoas são bem receiosas é interessante mesmo pra ajudar amigos mas tente quer dizer redes sociais de preferência publicações patrocinadas a lista de e-mails que a gente já tinha falado ali atrás e assessoria de imprensa não é essencial mas se rolar também é ótimo porque eu acho que uma assessoria custa sim mas toda cidade tem ali algum veículo de comunicação toda cidade tem um veículo de comunicação que vale a pena tentar a questão é que são poucas as cidades que tem um veículo de comunicação onde se fala sobre arte então o que acontece nos veículos de comunicação das cidades um pouco menores a gente está falando de coluna social é onde a arte aparece você vai estar do lado do show de reggae da feijoada tudo bem também ou se você conseguir a inauguração da loja do shopping ou se você conhece alguém se você conhece alguém influente algum artista de televisão rádio ou teatro convide essa pessoa e avise os veículos que ela está indo porque as pessoas a coisa dos influenciadores que é uma nova mídia é uma nova mídia hoje existem os influenciadores que são simplesmente influenciadores eles simplesmente falam nas artes existem poucos são poucos nós somos influenciadores de alguma forma mas assim são poucos em outros departamentos existem mais influenciadores mas como influenciadores eles querem dinheiro antes eles ganhavam permuta hoje eles querem dinheiro então mas então é a hora de você chamar um amigo que seja conhecido e falar assim ó venha aí você fala olha eu chamei tal pessoa talvez eles mandem uma fotografia uma fotógrafa para fazer a parte social disso se você vai fazer uma exposição para venda quem lê coluna social geralmente tem dinheiro para comprar então é sempre útil não olha tentar nunca é ruim não é muito bem próximo tópico ofereça algo diferente o que significa isso Paulo? ofereça algo diferente é interessante as pessoas vão para exposições por nada por nada por nada se você oferece olha se você for eu vou te oferecer um cartão com um cartão postal com uma imagem que eu fiz assinada isso já é suficiente para elas se deslocarem em 20 quilômetros 20 quilômetros tá e outra coisa interessante eu vou dar o grande truque das exposições que eu desenvolvi isso ao longo do tempo que é da bebida e essa é divertida porque antigamente quando eu fazia os vernissagens eu comprava mais ou menos 3 caixas de espumante cada caixa tem 6 então 18 18 espumantes eu tinha eu comprei vários copos de vidro eu achava legal copos de vidro aí eu eu fiz caixas de madeira para guardar todos os copos eu tenho até hoje esse e aí inicialmente eu contratava uma pessoa para servir a bebida as 18 caixas as 18 garrafas iam assim 3 minutos não 3 minutos não mais 20 minutos se bebia tudo tá e aí fica todo mundo ok acabou a bebida então vamos embora tchau e aí o que eu fiz eu fiz uma grande mesa e nessa grande mesa eu pus as garrafas nos baldes de gelo e os copos ficavam em cima da mesa o que que mudou as pessoas tinham que sair do centro dos grupinhos de conversa ir até o balcão pegar os espumantes se servirem voltarem ao ao grupo de conversa e continuarem a noite ok fazendo isso eu reduzi um um metade metade do consumo por quê? porque a pessoa bebe uma taça e ela fica segurando a taça um tempo e o garçom não vai lá encher essa taça então o que ele faz esse assim é o truque mais divertido dá uma dificultadinha já é não olha a impressão era que a a vernissagem era mais farta porque tinha uma mesa cheia de espumante e alguns salgadinhos as pessoas olhavam nossa tá cheio de espumante mas elas tinham que ir até lá enquanto o garçom ia lá sempre preenchendo as taças e então o fato dela ter que se movimentar reduzir o consumo dela pra metade e aí então eu tinha espumante até o filial da vernissagem às vezes sobrava com a percepção com a percepção de que tinha uma vernissagem farta mas além disso o que você mais pode oferecer existem hoje gráficas rápidas você pode pegar uma das suas pinturas imagina que você faz tela você reproduz essa tela e faz um pequeno pôster esse pequeno pôster você pode vender na exposição porque uma peça sua você pode vender por cinco mil reais por três mil reais por quinhentos reais mas um pôster você pode vender por cinco reais e se você assinar o pôster você pode vender por sete então o que acontece as pessoas vão às vezes elas não estão dispostas a gastar cinco mil cinco mil reais ou dois mil reais ou até menos de quinhentos reais mas elas estão dispostas a talvez comprar um cartão postal da exposição a comprar um pôster da exposição o importante é que elas saiam da exposição com algo que lembre de você e se for uma coisa bonitinha elas vão guardar esse cartão esse pôster e não é só isso isso é marketing porque elas vão passar o dia inteiro olhando onde estiver na prateleira a imagem sua e lembrando de você ao momento que elas forem compradoras falam assim acho que vou comprar um quadro de quem eu vou comprar a Thais olha aqui eu tenho já um pôster da exposição dela as pessoas precisam levar algo na exposição que seja obviamente barato que você não pode gastar muito também porque existem custos até para produzir as obras de arte para alugar o lugar mas eu dei dois exemplos de pôster eu dei exemplo de cartão postal eu brinquei da história do champanhe que isso atrai muita gente também porque é o momento das pessoas fazerem o happy hour sabe e aí elas vão e terminam dando um agito agradável na sua exposição então se você imaginar qualquer outro tipo de souvenir até que seja um pedacinho de algo que você produza que possa ser multiplicado e possa até ser vendido você está no melhor dos caminhos um que vai te ajudar a pagar a exposição por exemplo se você chamar a sua família seus amigos e falar assim poxa leva um carão postal você ajuda a pagar essa exposição elas vão então me dar cinco me dar tantos eu te digo um exemplo por exemplo de novo fila fiz a mesma coisa mas eu te digo um exemplo eu sempre ajudei nas minhas galerias a Tuca a Tuca é uma entidade que ajuda crianças e adolescentes com câncer e eu fiz cartões postais das obras das principais obras que eu tinha na galeria e pus um totem e os cartões postais ficavam lá e eu pus uma caixinha de acrílico dizendo olha pegue um cartão postal e ajude a Tuca então as pessoas pegavam o cartão postal e puniam três reais dois reais cinco reais o que elas quisiam queriam voluntário voluntário era ótimo era ótimo porque eu conseguia ajudar uma instituição a gente nossa enchia a caixa sempre as pessoas levavam um pedaço e a arte ia pra casa e a arte ia pra casa das pessoas e eu ajudava realmente genuinamente a Tuca e as pessoas lembravam da gente porque elas entravam numa exposição quando elas saem as pessoas são bombardeadas por informação o tempo todo então se elas não conhecem você mas terminam entrando numa sua exposição a hora de sair dez minutos depois talvez elas não lembrem exatamente qual era o nome e o sobrenome do artista mas se elas tiverem um papel ou algo que elas possam guardar ajuda então essa fica no hall dê alguma coisa especial para as pessoas que vão à sua exposição muito bem próximo tópico é importante interagir com o público durante a abertura da sua exposição sempre olha tem artistas que são muito tímidos mas ninguém melhor do que o artista para explicar a obra dele nem mesmo a melhor das assessoras de imprensa nem mesmo o melhor dos jornalistas você sabe melhor sobre a sua arte então contar sobre esse é o seu grande momento é o momento de você conversar com as pessoas então um artista ele precisa circular e perguntar para as pessoas o que elas estão achando é uma forma de você também validar isso ninguém vai falar mal da sua obra na sua frente mas é uma forma de você conhecer essas pessoas e não gaste muito tempo conversando com a sua mãe na festa porque a sua mãe você conversa sempre você limite o limite a um minuto dois minutos e vá olá tudo bem eu sou tal eu fiz isso você gostou o que você acha obviamente também não intimide as pessoas porque senão está se diminuindo embora mas quanto mais pessoas você puder conversar você dá a chance das pessoas fazerem elas estão lá porque elas gostam do que estão vendo então a oportunidade de conversar com quem fez aquilo é uma oportunidade única então as pessoas se sentem valorizadas super quando ela está ali observando obras de arte de repente ela tem a oportunidade de conversar com o artista e vai ser muito marcante tirar uma foto vai ser muito marcante para a pessoa poder conversar com o artista da exposição super marcante último tópico chegamos no último tópico tem bastante coisa para falar são vários detalhes sobre como montar uma exposição o tópico diz tenha uma boa organização o que significa ter uma boa organização é o que eu sempre falo o artista porque o artista não pode deixar de ser uma empresa e uma empresa só funciona se ela for bem organizada ela tem que ter métodos procedimentos então tudo tem que ser bem organizado e tudo tem que ser mapeado para uma exposição para que a memória fique e você possa colher os frutos dessa exposição então sempre que você for fazer um quadro ponha uma explicação do lado arranje uma forma dela talvez um código de barras um QR code para que ela saia dali e vá para algum outro lugar já seu explicando melhor traga traga essa pessoa para dentro do seu universo porque além de produzir aquela exposição ela tem a função de divulgar sua marca e eventualmente vender então se você se organizar essa pessoa foi na sua exposição saiba que ela foi na sua exposição para que você possa interagir e falar assim olha muito obrigado por ter vindo na minha exposição e se você quiser eu posso te mandar semanalmente coisas que eu faço que eu produzo para você continuar acompanhando o que eu faço de trabalho então essa é a organização que a gente tem que ter como empresário seja micro empresário ou artista é importante ter o livro de visitas olha é legal as pessoas gostam mas o livro de visitas é uma coisa que fica esquecida porque as pessoas assinam você não entende a assinatura alguns comentam ah muito legal você vai assinar as primeiras 20 páginas aquele livro de 100 páginas você vai ter só 10 páginas assinadas você não vai poder mais usar o livro de visitas até pode na próxima você abre ali como se já tivessem é legal é divertido ter um livro de visitas mas não é fundamental a gente está falando de de criar uma exposição como forma de desenvolver a sua marca e vender as suas obras é isso todas ter um livro de visitas é um extra divertido mas ele não posso estar enganado mas ele não vai ajudar se você puder fazer uma caixinha de cartões põe uma faça uma caixinha de cartões de visita na sua exposição e você fala que no final da exposição você vai sortear não um quadro mas uma gravura ou um print aí você chegou no tema que eu queria falar eu sou muito entusiasta do sorteio é brega porque assim eu acho que o sorteio dentro de um evento além de que dá uma ditada porque às vezes sei lá um evento corporativo ou um evento como uma exposição às vezes ele pode ficar um pouco duro e eu acho que a história do sorteio ele pode dar uma quebrada no gelo e aí eu sempre acho que você também consegue uma boa captação de contatos quando você coloca ali um papelzinho onde a pessoa coloca o telefone ou o e-mail dela e o nome dela pra ganhar alguma coisa que você vai oferecer ali pode ser um livro pode ser uma obra pode ser sei lá o que vai ser você acha brega? eu acho de forma alguma aliás tem mil e uma formas de você ser brega numa exposição e não é através do cartão você quer ser brega põe na urna joga pra cima não é nem isso tem desde brega na escolha da cor da parede na escolha da moldura na escolha da programação visual você pode ser brega você põe ali preenchido um papelzinho onde você pede o que você precisa o nome o telefone e o e-mail talvez eu fazia isso nas minhas galerias na foto arts aliás eu tenho aqui o logo delas eu fazia isso na foto arts e todo mês eu puxava um e eu doava eu dava um quadro pequenininho de um dos artistas as pessoas adoram ganhar as coisas cara eu adoro ganhar as coisas obviamente eu tinha eu tinha uma circulação alta nas galerias então no final do mês eu captava por volta de 300 ou 400 papeizinhos e era bastante gente numa exposição você vai você vai captar o número de pessoas que foram na Velençagem porque ele não vai durar muito mais mas captando duas pessoas já é o suficiente captando de cinco melhor ainda captando vinte nossa você está no paraíso você tem que ter o nome das pessoas fora os seus familiares que você já sabe que foram para lá que você não conhecia e que agora você conhece pronto não pode a gente não pode perder a oportunidade de montar a nossa newsletter o nosso banco de nomes o nosso mailing isso amanhã quando eu for fazer outra exposição eu já tenho que partir com essa é praticamente obrigatório eu convidar novamente essas pessoas que foram na minha exposição óbvio sim eu já fiz eu acho que eu já fiz um vídeo sobre mailing então eu vou pôr o link aqui é um tema por si próprio não pode perder a oportunidade porque essa é a função da sua exposição senão você está só gastando dinheiro para alimentar o próprio ego não tem uma função a exposição é conhecer mais pessoas e pegar a sua marca de artista e elevá-la para um público maior acho que a gente deu bastante dica nossa só falta agora ensinar como pregar porque o resto já foi Paula eu adorei eu acho que esse é um tema que a maioria dos artistas tem muitas dúvidas se vocês tiverem alguma dúvida que a gente não falou aqui hoje por favor coloca aqui nos comentários que a gente sempre responde todos os comentários o Paulo responde comenta e a gente conversa sobre absolutamente todos os comentários e a gente vai fazer sempre o que a gente puder e que estiver no nosso alcance para te ajudar e se vocês também tiverem sugestões de outros vídeos que sejam sobre essa inserção de nós artistas dentro do mercado de artes pode mandar aqui as sugestões que a gente também vai analisar muito legal acho que é isso pessoal muito obrigado e até a próxima muito obrigado para todo mundo que chegou até o final se inscreva no nosso canal se você está nos ouvindo pelo Spotify recomende nosso episódio e também avalie lá o nosso canal dentro do Spotify e até a próxima obrigada Paulo adorei tchau tchau tchau